Hoje se comemora o dia nacional da BCG e eu estou aqui com a Irene para falar um pouquinho dessa doença e os cuidados. A BCG é uma vacina muito importante e nós da unidade básica de saúde trabalhamos com prevenção. Então desde o pré-natal, antes da criança nascer, a gente orienta a mãe que ao nascer tem que tomar a BCG que previne contra a tuberculose, principalmente as formas graves da tuberculose. Antes a gente tinha aquele cuidado que se não fizesse a feridinha, teria que revacinar de novo, hoje mudou essa orientação. Mesmo se não ficar a cicatriz, significa que a criança ficou imunizada, a mãe pode ficar tranquila. A partir da hora que o bebê nasceu, já é a idade de tomar a vacina. Porém, tem algumas vacinas que ao nascer também, igual no caso da hepatite B, que se faz a primeira dose ao nascer. A vacina da hepatite B é uma vacina que, além de ser ao nascer, então digamos assim, quanto antes, menos horas de vida o bebê tiver, melhor a eficácia da vacina. Agora a BCG também, ao nascer já é a idade certa para ser vacinado o bebê, porém ela não tem aquela, digamos assim, não precisa ser nas primeiras horas. Tipo assim, a partir da hora que nasceu já é a hora, mas não precisa ser aquela pressa. Inclusive, agora no momento, nós estamos passando pelo Brasil inteiro, é a questão da deficiência da produção da vacina. Aí só para que a nossa população entenda, a gente hoje, o frasco de vacina de BCG, quando ele vem com poucas doses é 10 doses. Às vezes vem com 10 doses, às vezes vem com 20 doses. Aí o que acontece? Então, através da deficiência da produção da vacina, a vacina da BCG vem com o pozinho e o diluente para que ela seja diluída. A partir da hora que ela é diluída, que ela fica viável para administrar a dose, dependendo do laboratório, a partir da hora que dilui ela, ela tem validade para 6 horas. Dependendo do laboratório, vai até 8 horas após a diluição. Aí o que acontece? Então, hoje o Ministério da Saúde está nos recomendando, isso não é coisa a nível de rolê de humor, é nível nacional. Então, digamos assim, que não se faça a aplicação da BCG todos os dias, devido a, digamos assim, para a gente não ter perca em doses. Por exemplo, no dia que a gente abre um frasco, por exemplo, de 20 doses, se eu tiver, por exemplo, 2 bebês para vacinar, eu vou jogar 18 doses de uma vacina que está em falta. Então, por esse fato, hoje em rolê de humor, a gente está, digamos assim, tem um dia só da semana que a gente vacina, que é nos dias de quinta-feira, lá no hospital municipal. Porém, as mães têm que chegar cedo com os bebês, porque de repente, conforme o número de crianças, você vai abrir um frasco de 10 doses. De repente, conforme o número, você vai abrir um frasco de 20 doses, né? Então, a gente ressalta para a nossa população que a vacina de BCG está sendo feita uma vez só por semana, que tem que chegar no máximo até 8 horas, lá para as vacinadoras ter noção de quantas crianças vai ter para ser vacinados, para administrar a dose.